O presidente da Ucrânia visitou um dos territórios reconquistados e prometeu vencer a guerra contra a Rússia. O aperto de mão é o agradecimento aos militares pela defesa do país. Durante visita a Izion, Volodymyr Zelensky fez um minuto de silêncio. É muito importante que a vida volte à normalidade, disse o presidente ucraniano, que comparou o cenário que encontrou ali com o de Butcher, onde centenas de corpos de civis foram encontrados nas ruas e em valas comuns, dois meses depois da invasão. Em Kharkiv, restos mortais estão sendo exumados para a investigação de possíveis crimes de guerra cometidos pelos russos. Os Estados Unidos afirmam que a ajuda militar que vem daqui foi e é essencial para a reação ucraniana. A reconquista dos territórios animou os aliados do Ocidente. Depois do governo americano, a União Europeia também prometeu continuar com a ajuda aos ucranianos. Em discurso ao parlamento, a presidente da Comissão Europeia afirmou que Vladimir Putin vai perder a guerra. O conflito também foi discutido num encontro religioso no Cazaquistão, ex-república soviética. O Papa Francisco pediu que o sagrado não seja usado como suporte para o poder e afirmou que Deus não apoia guerras. Mensagem que pode ser interpretada como recado ao chefe da Igreja Ortodoxa Russa, apoiador de Vladimir Putin e da invasão da Ucrânia. Legenda por Sônia Ruberti